Boa noite, boa noite a todos. É uma grande honra estar participando esse ano. 2024 está sendo um ano muito experiente para mim. Eu... Aconteceu um probleminha aqui, já estou resolvendo, né, Clara? Está sendo um ano muito experiente para mim. É o meu primeiro ano, o Marquinho me chamou, me convidou, eu aceitei de primeira, sempre foi meu sonho participar disso. E ele me deu essa oportunidade muito grande. E eu... A minha felicidade é enorme. Embora que aconteça alguns imprevistos, mas tudo certo. Claro, isso acontece, principalmente quando se desfila, quando a gente faz ao vivo aqui no primeiro dia também, aconteceram alguns imprevistos, mas isso faz parte do show. Você estava linda, você estava muito bonita, com cores, deslumbrante. Quero agradecer a sua vinda aqui. Queria que você deixasse a sua mensagem a todos os brincantes, principalmente hoje com o Bloco Serra da Escama. Bom, minha mensagem é que os visitantes, primeiro, né, que venham a prestigiar o maior canapau X do Oeste do Pará. E a minha mensagem é que todos sigam seus sonhos, porque eu estou seguindo o meu. Sempre foi o meu sonho ser rainha, posso estandar, tanto faz. E é uma grande honra para mim, e que siga seus sonhos, a gente só se vive uma vez. 2024 está aí. Eu quero que você agora tire aqui do seu ouvidinho, me dê aqui. Eu quero que você dance um pouquinho no ritmo dessa música para todos os nossos internautas que estão... Isso, dance aí, faça uma evolução para a gente. Vamos lá, Ednei! Essa é a porta-estandarte Maria Clara Amaral, 15 anos. Porta-estandarte do Bloco Serra da Escama. Tá aí, obrigado, Clara. Imagens para você, da porta-estandarte Maria Clara Amaral, trazendo a sua fantasia confeccionada pelo estendista Gracino Ferreira. Linda fantasia, muito linda. Cores e cores e cores do Bloco Serra da Escama. Obrigado, Clarinha. Sucesso para você. Tudo de bom e um bom carnaval. Obrigada. Um bom carnaval para todos. Valeu!